E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom galera, mais um vídeo iniciando aqui no canal, depois de quase duas semanas E bom mano, vocês já sabem qual que é o problema né mano, não é problema bem ao certo né Eu estou gravando muito lives, lives todos os dias lá no canal, DNX, SX Bom galera, antes de iniciar esse vídeo eu quero mostrar uma coisa bem interessante pra vocês Bom galera, o Mano Z tá muito focado nas live stream né E é o seguinte galera, você que assiste minhas lives, você é recompensado galera, como assim Mano Z? Bom galera, eu fiz um sistema muito interessante que quando você fica me assistindo, você ganha pontos E esse pontos galera, você troca por skins aqui na loja Por exemplo aqui galera, você ganha 12 Z Points a cada 10 minutos galera, certo? E você vai juntando Z Points, no caso aqui eu tenho quase 10 mil Se eu quiser pegar uma Glockzinha, se eu quiser pegar uma SG, um Agente, eu posso pegar galera, beleza? É o seguinte, se você quiser tentar ganhar sorte né, ou tentar ganhar sorte não, porque isso daqui não é sorte Se você chegar lá, é possível você pegar e ganhar, beleza galera? Então é isso aí, dá uma passadinha lá na minha stream, direto eu tô fazendo lives, as lives tá ficando com as melhores qualidades possíveis Eu espero que vocês gostem e vamos lá pro vídeo que tá bem interessante mano Todos os dias tá tendo vídeo upando os inscritos, upando os subs, beleza? Jogando no Supremo, jogando na Guia 2 Isso aí mano, tá me tirando bastante tempo e tá me dando muita dedicação e muita força Porque a comunidade é muito forte, a gente tá só crescendo, beleza galera? E mano, eu não esqueci do canal, eu vou tá gravando pra vocês direto agora Se esse vídeo bater muito like galera, então deixa muito like nesse vídeo Que eu vou tá tentando postar pelo menos 3 vídeos por semana, beleza galera? Me fez ter uma rentabilidade de 97,7% de pessoas não inscritas no canal galera Vamos tentar mudar isso mano, vamos tentar mudar isso Pra quem não sabe o que que acontece galera 97,7% das pessoas que assistem o meu canal não é inscrito galera E eu fico muito triste com isso, beleza mano? Porque a gente traz um conteúdo legal Eu não vou pedir like no início, porque like no início não tem como Você não viu o vídeo, você não testou os métodos Então não tem como você saber se vai dar certo ou não Se eu vou merecer o like ou não Mas isso aí galera, deixa pro final Se vocês gostarem do vídeo, deixa o likezão Que a gente vai tá trazendo muito mais vídeos pra vocês, beleza galera? E é isso aí mano, então mano, não se esqueça de se inscrever A gente tá quase a rumo, 10 mil inscritos Se a gente bater 10 mil inscritos, eu vou tá gravando muito e muito e muito mais Tube pra ver se tem alguma forma de tirar esses shaders Eu achei o canal do Cake, Cake Player Beleza galera, o que que acontece? Ele fez um vídeo e ele conseguiu remover os shaders Mas o que que acontece galera? Esses shaders, eles vão tirar da Steam no dia 13 e do 4 Então pra mim não compensa E pra vocês também não compensa Você vai fazer o método, mas daqui uns dias já vai tá cancelado O método então é quase, não compensa né galera? Então eu decidi trazer um vídeo das melhores maneiras de como você aumentar o seu FPS Em 2020, beleza galera? Então é o seguinte, primeiramente galera, pra quem não sabe Pra você ter um bom desempenho no CSGO Você precisa ter um bom desempenho no seu computador E como que você faz isso mano? Bom galera, eu vou deixar o link, sempre uso esse bastante Esse programa aqui mano Que é o Cclean Esse Cclean galera, eu vou falar pra vocês É um dos melhores aplicativos para remover É... não é vírus galera Porque hoje em dia não tem vírus no... Sei lá mano, é difícil você pegar um vírus, beleza? Bom galera, vocês podem tá vendo aqui mano É... ele tem como você limpar os aplicativos Limpar o Windows Nesse caso aqui a gente pode limpar o... 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 os aplicativos Dando um analisar Aí você vem em Run, Clear, beleza? E continue Ele já vai ter limpado todos os seus... é... cache Nossa mano Pô, é coisa de louco galera Aí você vem em Windows aqui E já dá pra colocar mais coisinhas aqui Quer ver ó? É... Windows, Erro, Report, DNS, Cache É... mano, dá pra você colocar muita coisa velho É Advanced Windows Log, beleza? Não, esse Windows Log não mano Esse Windows Log não tem nada a ver não Então tá galera Você coloca aqui Vamos analisar pra ver o que ele achou Pra mim eu já não achou tanta coisa Porque eu sempre faço isso aqui Pra dar uma amenizada né Nos... nos erros que tem no computador né E bom galera Aí depois vocês vem em Registro Registro é uma opção muito boa Você dá um... um... Procurar aqui O que que acontece galera Isso aqui basicamente É... todos os erros do seu computador Aqui pra mim tá um Por quê? Porque eu sempre faço todos os dias Direto pra quê? Pra sempre deixar meu computador bem limpinho E bem de acordo Beleza galera? Bom galera Eu não sei se vocês viram o último vídeo aqui do canal É... último, último, último do último né mano Porque eu tô demorando a postar muitos vídeos aqui no canal E bom galera O que que acontece mano? É... Eu fiz o vídeo no... De como aumentar o FPS Eu fiz configurando o CSGO Mas dessa vez vai ser diferente galera Eu achei uma CFG Que aumenta o FPS no máximo Beleza galera? Tipo assim A... o... O... quase possivelmente Que você aumentar o FPS É com essa CFG Que eu vou deixar lá na descrição galera Beleza mano? Ela... ela vai tá na descrição pra vocês Pra vocês Pra vocês vão fazerem o download dela E vai instalar ela junto comigo aqui também Beleza galera? Mas antes de tudo galera Todo mundo sabe Que o PC tem muito problema Com... com o temp É... com os arquivos temporários Ou coisa do tipo Por exemplo aqui mano O meu tem poucos arquivos temporários Porque o Cclean já tira né galera Aí você pode dar Windows mais R E escrever temp Que já vai aparecer Ou você pode também escrever Porcentagem Tempo E porcentagem de novo Você vai ver um tanto de... De... Como é que eu posso dizer mano? Arquivos temporários Que sempre é bom É... você tá apagando Beleza galera? Alguns aqui mano Alguns aqui Não pode apagar Porque as vezes tá em uso Beleza mano? Então você só fecha E mano Safe véi Só nisso aí você já liberou Bastante FPS no seu CSGO Bom galera Hoje a gente tem várias placas No mercado né galera? A minha placa é da Nvidia Se você tem uma placa da AMD Ou da Intel Graphics galera Olha no YouTube aí Ou no Google Como aumentar o desempenho dela Ao máximo Bom galera Eu uso minha placa É... da Nvidia assim ó É... Alto desempenho Preferência pro desempenho máximo Vou dar um aplicar aqui Pra ela ficar zangada Ela ficar bolada Em todas as placas de vídeo Tem como você dar uma melhorada No shaders dela Entendeu? Dar uma forçada nela Pra ela rodar o máximo de FPS possível Né galera? E no caso disso aqui mano Se vocês quiserem dar uma pausada Pra tá dando uma olhada No que que eu fiz aqui Eu vou tá rodando aqui pra vocês Pra vocês verem Beleza galera? Então faz esse método Que é muito importante também tá? Bom galera E o próximo passo Que é um passo que não pode falhar Nunca, nunca, nunca galera É as propriedades de... De arranque né mano As... Inicialização Bom galera Eu colocava a Novaide e o Raig Agora é o seguinte galera Vou deixar os comandos na descrição pra você E vou deixar também cada um O que que cada um faz Qual que é a função de cada um Que é muito importante vocês saberem Bom galera O Novaide basicamente É... não carregar os vídeos do panorama Mas pra ele não carregar A gente vai ter que ir nas pastas dos jogos Que eu vou ensinar vocês já já No próximo passo né galera O FPS máximo O Raig pra dar preferência máximo A frequência aqui galera No caso é a frequência do seu monitor Muita gente tem 60 aí Coloca 60 O meu é 75 Eu tô colocando 75 aqui nos dois tá galera No frequência e no refresh E pronto mano Só nisso aí Você já vai dar... Dando um tapa no... No PC Outra coisa galera Navegar pelos arquivos locais CSGO E você vem aqui em panorama Depois em vídeos Dá um renomear Renomear beleza? Beleza? E coloca aqui ó É... Vídeos... Um... Sei lá Qualquer... Qualquer coisa Vou colocar qualquer coisa aqui E nisso aí mano Vai fazer com CSGO Não reconhece os vídeos Do... Do... Do CSGO Beleza galera? E nisso aí mano Você já... Orra Já deu um puta de FPS Beleza galera? Mais uma vez aqui Vocês vem em CSGO CFG E aí vocês vão ter todas as CFG dos games Né mano? Aí beleza Nisso aí o que você vai fazer? Você vai pegar a CFG que vai estar na descrição que eu baixei pra vocês Vai mandar aqui pra dentro da pasta E pronto mano Agora a gente vai lá pro CS que a gente vai ver como que se aumentou o desempenho ou não né? Bom galera agora já estamos aqui dentro do CSGO Bom, tá com a minha CFG Tá com meus rolê tudo aqui né mano? Tudo certinho Minhas configurações Eu sempre deixo tudo no baixo né? E como vocês podem ver galera Não mostrei pra vocês Mas no lobby Já realmente tirou os vídeos Já tirou tudo É só vocês seguirem passo a passo Que vai dar tudo certo E vocês vindo aqui galera Não sei se vocês vão ter né? Porque talvez vocês estão iniciando o jogo agora Reiniciou o jogo O que que acontece galera? Vocês vêm em vídeo né mano? Em jogo E aqui galera Tem a opção de ativar o console do desenvolvedor Vocês colocam sim E pronto mano Dá o grave né? E dá um exec Ezeque É FPS max Mano Vai travar a tela agora? Talvez Porque vai trocar de resolução mano 3, 2, 1 Travou a tela mano Ah esse é o esquema mano Esse é o rolê velho Nem bugou nada mano Nem bugou nada mano Esse é o esquema velho Que isso mano Bom galera Vocês podem ver mano Que trocou toda a minha configuração velho Vocês podem ver ó Colocou Aqui galera Eu recomendo vocês abaixarem mais ó Tá vendo? Que tá 800x600 a resolução Mas é porque a resolução Mais comum assim Digamos que não é comum mano Mas é a mais tranquila Tá ligado? Que deixa Mas tem gente Eu sei Eu já joguei nessa resolução Então coloca nessa resolução 640x480 Que vai dar mais FPS ainda Dá uma conferida Se o renderização multinuclear Tá ativo Beleza mano? E beleza Deixa eu ver o que mais tem aqui Tá safe mano Tá tudo desativado E ok Vamos ver o FPS agora Quanto é que a gente tá de FPS A gente tá com 500 FPS Que delícia mano Que delícia velho Muito FPS mesmo É um mapa de CFG Sim mano Mas orra Porra mano 500 FPS mano É muita coisa Tá ligado? Eu acredito que vai aumentar Bastante esse FPS aí mano Então velho Se isso te ajudar mano Orra Se tem que ajudar mano Eu sei que também Se inscreve no canal Deixa o like Beleza? Não tem que deixar o like Deixa o like O like ajuda O like ajuda O like ajuda O like fortalece mano Entendeu? Então deixa o likezão Se inscreve no canal Caso você não tá inscrito E mano Se esse mestre te ajudou Manda pra um amigo velho Pra ajudar ele também Beleza mano? Porque orra O CSGO Tá trolando Mas eu vou querer Bater um papo com vocês Agora não tem nada Do vídeo não Se você tá assistindo Até aqui Vamos bater um papo Bom galera O que que acontece mano O CSGO Como ele tá lançando Tantos novos Atualizações Tanto de Deixar o gráfico Mais bonito Tanto de deixar O rolê mais Da hora Galera Vamos juntar as forças Mano Se inscreve aqui no canal Que Mano Eu vou tentar Mandar um e-mail Pra Pra Valve No Twitter E vamos tentar Botar força nisso Beleza galera Pra não ficar Fazendo isso Porque vocês Que tem um computador Um pouco mais ruim Ou Mano Muito zoado Vocês daqui um tempo Infelizmente não vai poder jogar Mano E eu não quero que isso aconteça Eu quero que venha mais jogadores Não saia mais jogadores Mano Deixar aqui na descrição Pra vocês Passem lá Me segue Mano Lá tá tendo uma lozinha Muito da hora Eu espero que vocês gostem Galera Muito obrigado Um beijo pra vocês Que feras é aqui Valeu Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma